Para quem não sabe, eu tenho um segundo canal de um jogo muito maneiro Que une Free Fire com Fortnite e se transforma no Omega Legends Que é um jogo novo que tá trazendo muitas novidades Então se você curte o jogo multiplayer Battle Royale Cola lá no meu segundo canal, vai tá aqui no izinho, no card aqui em cima, beleza? Então vai lá, por favor, te peço ajuda pra gente chegar aos mil inscritos lá E agora, bora pro vídeo? Ah! Ah! Então... Então pra você, meu robô, não! Não! Por que eu fiz isso? Por que? Ah! Você é muito cara de pau, Alepina! Você não pode fazer isso comigo! Ah! 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 Eu sou o Coringa! Ah! 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 E aí, Alequina? Oi, pudimzinho E aí, meu pudimzinho, como você vai? E aí, pudimzinho, como é que está a sua vida? Ah, eu estou bem, acabei de arrasar com uma manchão Olha ele aqui É muito raro isso Então, a gente vai fazer mais coisas loucas na cidade E aí, amor, como é que está a sua vida ao lado daquele Homem-Aranha? Fala aí, médicos E aí, Arlequina? Olha, eu vou ser bem sincera, está muito da hora O que você está fazendo aí, Arlequina? Estou aqui do outro lado da rua, sua cega Ah, tá bom Acho que a gente... Ai, ai, ai Não estou furando para nada, seu imbecil Então, Arlequina, como é que está o lado do Spider-Man? A parte ruim que eu acho é porque eu não posso muito fazer maldades Que ele sempre enche o meu saco Então, qualquer coisa que a gente for fazer, por favor Não conte a ele, eu te peço Relaxa, Arlequina Isso vai ser algo entre eu e você É isso que eu quero, Arlequina Vamos ir Toma, cara Toma aqui, nossa ambulância Eu sou Coringa e eu sou um vilão Vocês esperavam o que de mim? O quê? Arle Oi Arle Pode falar comigo É o seguinte Eu quero que você me ajude a fazer um assalto agora Assalto? Falou minha língua Onde seria? É bem ali Tem um carro Uma BMW Z4 E eu quero a sua ajuda para que nós possamos pegá-la para nós Para ser o Coringa Móvel Vamos Toma 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 Vamos É Eu sou o Coringa E eu causo a destruição Aqui, aqui está o carro, meu docinho de corpo Vamos fazer, então, o rumo aqui Beleza Aqui Ok, ok, ok Tá, deixa eu ver aqui Que aqui tem um alarme de segurança Vem Parece que eu já desativei o alarme Consegui Beleza, entra aí Entra aí, pudim Agora a gente vai ter que dar a A gente vai ter que dar a fuga Ai, caramba Parece que eles finalmente conseguiram pegar o carro Ai, ai, caramba O Homem-Aranha Quer dizer O Coringa está trabalhando junto com a Arlequina Eu não acredito nisso, cara E eu aqui igual um otário E ela mentindo para mim Fingindo que está virando uma menina do bem Mas, na verdade, ela continua sendo a mesma vilã de sempre Ela não muda Não tem jeito Galera, eu estou um pouco chateado com a Arlequina Vou ser bem sincero Está bem difícil o nosso relacionamento, sabe? E ela só quer ficar fazendo coisas de vilão Junto com vilões E agora com o Coringa Logo com ele, cara O ex-namorado dela Ah, que droga, cara Eu estou me sentindo um completo fracassado agora Como é que eu posso fazer para me intervir? Ah, é melhor do que isso Eu acho que eu vou me vingar É, eles roubaram esse carro Então deve ter alguma coisa muito importante nesse carro Eu vou esperar com que eles despistem a polícia E façam a fuga deles E eu vou seguir eles E aí depois eu vou pegar esse carro E eu vou botar em algum lugar que eles nunca vão ver É, ai, ai Eu sou o Homem-Aranha Vamos indo, meu docinho de coco Ai, caramba Não podemos destruir o carro Quanto menos nós destruirmos, melhor Olha a polícia A polícia já está vindo aqui Caramba, já tem Já tem helicópteros É isso? Não sei, parece que tem Aqui, a polícia aqui Ai, caramba, caramba Ai, meu Deus do céu Tem uma moto aqui Ai, cacelos Cuidado, cuidado Não quero ser presa hoje, não Fica tranquilo, meu docinho A gente vai pegar a estrada aqui Caramba Realmente Tem várias polícias atrás da gente Ai, meu Deus do céu Que droga é essa? Eu sou o Coringa É isso É, Harley Vamos indo Meu docinho de coco É Toma Agora é a polícia do interior Vamos pegar eles, Harley Ai Vem um pouquinho aqui, Harley Vem Ai, ai Volta aqui, cara Volta aqui, cara Ai, eu estou aqui Ai Vamos, Harley Volte ao carro Volte ao carro Vamos indo Beleza, estou indo E agora? Vamos indo, Harley Bora Vem embora Você dirige Vai, meu docinho Vai Bora Uh Uh Isso aí Ai, caramba Beleza, eu estou atrás Eles estão ali no carro, parece Beleza, tomar cuidado aqui Para não desrespeitar as leis de trânsito Ai, meu Deus do céu Eu tenho que dar uma acelerada Porque eles estão tomando vantagem Tá, eu quero saber Quando que eles vão despistar a polícia E assim que eles guardarem o carro Eu vou pegar o carro E eu vou esconder em outro lugar Que eles nunca vão descobrir Haha Ai, 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 caramba Senhoras policiais Os seus carros são muito fracos Eu vou atrás deles Ai, parece que eles conseguiram despistar a polícia Finalmente Tá, parece que agora Conseguiram despistar Ah Meu Deus, eu quero saber onde é que eles vão colocar o carro agora Ih, ó Entraram no meio do mato Sabia Ali na pista Eles vão guardar o carro em algum lugar Para que a polícia não descubra Tá, eu vou bem devagarinho aqui Opa, eles estão rápidos Meu Deus, eles já estão voando com o carro Caramba Tá, eu vou bem aqui Que eles não podem ver que eu estou seguindo eles Ah, parece que eles vão guardar o carro ali, ó Ah, que doido Que doido Olha só Tá, parece que guardaram o carro ali Não é um lugar tão suspeito A polícia não deve procurar Tá, agora eles devem sair do carro E devem ir embora Deixa eu ver Eles guardaram o carro ali E estão saindo, tá Vou ficar aqui na espreita E depois de um tempinho Eu vou bem lá E vou entrar no carro E vou esconder o carro em outro lugar Ah, finalmente Conseguimos dar a fuga, amor Amor não, né Ex-namorada Agora vamos pegar o veículo da fuga aqui E vamos deixar esse carro aí Daqui a três dias a gente volta e pega ele E conseguimos, meu amor Conseguimos roubar o carro E aí, estava com saudade da vida do crime? Ai, muita saudade Ai, que beleza Ó, você não pode falar nada pro Homem-Aranha, hein É, como eu falei pra você Não fale nada Ai, ai Valeu, Arlequina Pode ficar por aí Valeu, hein Até a próxima Até a próxima Falou Falou Tá, parece que eles saíram do carro Ai, beleza Tá certo Tá, o carro tá bem aqui Agora eu vou pegar esse carro E eu vou bem esconder ele pra me vingar É, a Arlequina vai ter que aprender o que é bom pra tosse Ah, mas eu só não sei aonde que eu posso enfiar esse carro Hum, eu acho que é a melhor opção É, eu vou Eu vou seguindo essa trilha aqui E alguma hora eu vou chegar a algum lugar Ah, legal pra que eu Já sei aonde eu posso colocar esse carro Não, não, melhor não É na delegacia os policiais podem Ficar pra eles, né Sei lá Ah, é melhor eu achar outro lugar Tá, eu acho que aqui eles nunca vão achar, ó Ah Calma aí Eita, foi mal, foi mal Opa Aqui, ó Ótimo, ótimo, ótimo Eles nunca vão achar esse carro aqui No meio desse mato Aqui Agora vai entrar de ré Ok Aqui Legal, legal Ok Consegui O carro tá bem escondido aqui agora Ai, ai, ó lá Eles não vão conseguir ver E, é Agora eu vou ter que voltar pra pegar o meu aranha móvel, né E depois eu quero ver o que a Arlequina vai achar disso Ai Beleza, meu pudimzinho Vamos estacionar esse carro chimbica aqui E vamos pegar agora o nosso BMW Z4 azul Uh, 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 uh Uuuh Como assim? Uh, uh, uh Why? Calma aí Arlequina Olha bem dentro dos meus olhos O que você fez com o meu carro? Uh, 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 uh O que? Eu não fiz nada Eu deixei aqui ontem Não O que é que você, mano? Ah Nós deixamos ele aqui, Arlequina Eu lembro disso, mas Você contou alguma coisa pro Homem-Aranha, Arlequina Eu não contei nada Nada E ele não sabia de nada A gente Perdemos o nosso carro Ah, 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 ah Eu tô desesperada Cadê esse carro? Ah, 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 ah Ai, ai, ai Ah, Arlequina Você não entende o que você fez Seja lá quem tenha feito isso Vai pra cá Quero ver se a Arlequina vai Chegar aqui Ela já deve estar chegando, mano Já deve estar chegando aqui do trabalho Entre aspas, né? Ai, ai Quero ver a reação dela Depois de ter ido lá naquele lugar E não ter visto carro nenhum Amor Tá aí? Oi, Arlequina Tô aqui na sala E aí? Tá Oi Oi, amorzinho E aí, como é que você tá? Ah, tudo bem? Não, hoje não é um dia bom O que aconteceu? Aconteceu uma paradinha bem chata Ai, ai, ai Ai, que droga, hein, amor O que que foi que aconteceu? Eu também tô um pouco chateado Pra falar a verdade Aconteceu uma coisa que eu Achei que não aconteceria, sabe? Que coisa? Por que que você tá trabalhando com Coringa? O quê? É Eu descobri tudo, Arlequina Ah, só não bisgoia Eu descobri que você tá trabalhando com Coringa de novo Ai, eu não acredito Mas como você descobriu? Eu não deixei nenhuma pista Eu vi vocês dois Fazendo uma parada aí Você viu? Vi E você me prometeu que não faria mais maldades E que você não seria mais uma vilã Que você seria do bem Ah, tá Já vi Além de mentir pra mim e trabalhar com Coringa Roubou um carro de uma pessoa inocente que trabalhou pra conquistar ele Ah, então Então eu vou ser um robocão Não Por que você fez isso? Por quê? Você é muito cara de pau, Arlequina Você não pode fazer isso comigo Você não pode Quer saber? Agora eu vou me vingar dessa sua traição Você simplesmente chegou com Coringa E falou que não era pra falar nada pra mim Quer saber? Eu sim Peguei o carro E olha o que eu vou fazer com ele agora Eu vou explodir esse carro todo Eu vou me vingar de você, Arlequina Eu nunca mais quero olhar pra sua cara Eu me vingou com esse carro Venha pra cá Tchau, Arlequina O seu carro já era Beleza, cheguei aqui Ah Esse carro de bosta Ah, agora sim você vai pro saco, Carrinho Vem vingar dele Não Já foi Virou lata velha É É isso aí Agora eu me vinguei da Arlequina E eu não tô nem aí Quer saber? Vou voltar E eu nunca mais vou olhar pra ela Eu nunca mais vou fazer com ele No, 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 I won't stop.